É lutarmos pela liberdade, liberdade comercial, liberdade individual, todo tipo de liberdade E as monarquias garantem a liberdade Infelizmente as repúblicas, elas tentam tirar a liberdade Elas tentam destruir a liberdade Ou querem tirar a liberdade do israelense, ou a liberdade do brasileiro, ou a liberdade dos venezuelanos Não importa qual seja a república Todas as repúblicas são para tirar a liberdade da população, dominar a população e escravizar a população E se a população não aceitar a escravização, a república vai lá e dizima